Música Boa noite, o Ison Sungo Manga Bulbote Está consigo o Magazine das Boas Gentes Cabindiças O memorando de paz para Cabinda fez 4 anos e faz o destaque deste seu simbote Fica em nossa companhia e vai conhecer melhor as belas terras do Mayume Cabinda cidade bonita, terra do petróleo, vamos conhecer simbote A paz e a reconciliação entre cabindenses acabam de ser comemorados em mais um aniversário Foi há 4 anos que é 1 de agosto Os cabindenses testemunharam a assinatura do memorando que trouxe a paz e a reconciliação para Cabinda O governo tem estado a fazer seus esforços para a integração e a reinserção Desses quadros do Fórum Cabindenses para algo na vida nacional O nível da própria sensibilidade do chefe do Estado no tratamento dos programas da República Angola E particularmente da questão de Cabinda, não é? Desse plano de Cabinda Eu conheço muito bem a sensibilidade das suas exigências para a República sobre isto E eu posso testemunhar que há várias medidas e políticas diversificadas E que gradualmente nós não podemos esperar que as coisas sejam feitas todas no momento que nós queremos Para assinalar a data, foi realizada no anfiteatro da Universidade, 11 de novembro Uma palestra subordinada ao tema A paz, o desenvolvimento dos povos, soma positiva, seus benefícios futuros A paz e o desenvolvimento de Angola também é uma causa de admiração do mundo inteiro Angola vem fazendo a diferença Graças a uma liderança capaz e dinâmica Que contornando a indiferença do Ocidente Face aos seus apegos de ajuda à reconstrução Lançou o país inteiro na senda do desenvolvimento E hoje em dia causa admiração no mundo inteiro Com a realce aos países africanos visíveis O cartódromo voltou a acolher o grande prémio da paz Disputado em três mangas de 20 voltas cada Em que Hélder Babiala Gobi se sagrou vencedor Mais uma vez Eu sou de Cabinda É dia da paz para a nossa província Também estou de parabéns É uma grande satisfação Estamos todos nós de parabéns O povo todo Cabinda ao Cunene Porque não deixámos de ser o pacto de Angola É uma grande satisfação Não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tenho neste preciso momento Políticos e governantes juntaram-se à população Numa marcha pela paz Que percorreu algumas artérias da cidade A jornada culminou num culto de ação de graças O momento de termos encontrado esse grande momento Da assinatura do memorando do entendimento para a paz em Cabinda É uma grande alegria para a igreja É alegria para a sociedade É alegria acima de tudo para a nossa província de Cabinda Eu sinto-me satisfeito devido à união que tivemos Porque todos nós estamos unidos Presenciamos e acompanhamos felizmente as coisas que me passaram E sinto-me muito satisfeito com isso Com a paz foi possível reabilitar e fazer a abertura de novos eixos rodoviários Bem como recuperar e construir escolas, unidades sanitárias Além de melhorar o abastecimento de energia e água potável à população Se não existir a comunicação por via rodoviária Onde quem tem um meio de transporte pode chegar à vontade na região do Maiombe Claro que essa unidade a nível da província entre famílias não teria lugar Hoje o ambiente é totalmente diferente Já se vive um ambiente saudável Já se pode assistir os abraços entre irmãos É um ganho da paz Porque um país em guerra dificilmente acontece algo do gênero Isso acontece porque estamos em paz É um sinal de paz Em quatro anos de paz efetiva A província conhece-se um desenvolvimento socioeconómico Bastante assinalável Alcançada a paz A responsabilidade passa para a sua preservação Os efeitos da paz estão patentes na aldeia de Santa Catarina Onde crescem moradias para erros militares No âmbito da implementação do Memorando de Entendimento para a Paz Está em curso na aldeia de Santa Catarina A construção de 150 moradias para ex-militares Com o novo programa de habitação é necessário que realmente nós possamos oferecer aos nossos grupos vulneráveis casas mais condignas Que vai beneficiar com prioridade os ex-militares dos diversos processos E o grupo de idosos, portadores de deficiência, os repatriados e algumas famílias vulneráveis As primeiras 100 casas do projeto serão entregues em setembro Estando as outras 50 previstas para dezembro de 2010 Começamos essa obra em setembro passado, no ano 2009 Em dezembro vamos acabar todos, todos os 150 casas Só a primeira fase O projeto permitiu a inserção de mais de 200 jovens no mercado de trabalho Estou gostando muito sobre esse trabalho que estamos a fazer Para não ficar sempre parado em casa, para não criar bandidagem, derrubar Estou feliz, estou Estou sempre a trabalhar Sim, sim, porque estou a trabalhar, também estou a gostar muito O projeto reserva ainda a construção de uma escola, centro de saúde e área de lazer É com ações concretas que se preserva a paz e se constrói o país dos nossos sonhos O programa de investimento municipal está a dar passos seguros no Belize O progresso tem estado a invadir o Belize A pavimentação das ruas A instalação do sistema de iluminação pública Bem como a construção do centro cultural Deram uma nova imagem à vila A recuperação e a abertura de vias terciárias Estão também a facilitar a livre circulação de pessoas e bens Passou esse bocado de tempo que nós tivemos a paz Nós sentimos que realmente trabalhou-se bastante Trabalhamos muito mais do que muitos países africanos Durante muito tempo que atingiram a independência Nós, nos últimos oito anos, trabalhamos muito Nos últimos trechos, trabalhamos ainda muito mais O Belize beneficia já dos serviços de telefonia móvel E os níveis de desenvolvimento patenteados atualmente pela vila Enchem de orgulho os seus habitantes O centro de Belize está a crescer pouco a pouco Com esforço do governo O nosso administrador está a trabalhar normalmente Encontrar uma extração boa Então, construir casas Uma infraestrutura muito importante No quadro do programa de investimento municipal Foram construídas 11 residências De facto, é uma iniciativa bastante louvável E temos que trabalhar em consonância com a administração municipal Para que esse projeto venha a ter Venha a conhecer uma velocidade Para nós ampararmos os quadros que estarem distantes Para o nosso município Com uma população estimada em mais de 30 mil habitantes O município de Belize tem duas comunas Há pouco e pouco O progresso e o desenvolvimento Alastram-se a toda a província Tornando os cabindesses mais felizes Termina aqui mais uma edição do seu magazine Simbote Agradece o calor da sua preciosa companhia E desejo-lhe noite feliz Seu ano boboite Agradece o calor da sua preciosa companhia